Gente, vou fazer o primeiro teste de hoje. Deixa o like no vídeo aí, se inscreve. Oi moço, oi, tudo bom? Tudo bem? Prazer, meu nome é Mike, como que você chama? Oi, Jennifer. Jennifer, prazer Jennifer. Viu, eu mudei pra cá agora, eu era lá do Acre, sabe? Sim. E eu mudei aqui pra esse bairro aqui agora, não conheço nada aqui, não conheço nada. Onde que tem um shopping aqui perto, que eu queria comprar umas roupas? Ah, tem um shopping ali na frente. Logo ali já? Isso, só pra você seguir reto e virar a esquerda. Ah, entendi. E você tá caminhando por aqui? É, eu tô vindo à casa do meu namorado. Ah, você tem namorado? Tenho. Que pena. Só que. Não, eu ia te oferecer uma carona. Ah, é? Eu ia pedir pra você ir comigo lá, mostrar o shopping e tal. Eu vim de moto lá do Acre, acredita? Nossa, menino, que motona, hein? Você gosta de moto? Gosto, acho bem bonita. Essa daqui é uma BMW R1200. Você veio do Acre, João? Do Acre. Cansei de andar de dinossauro, falei, vou andar de BMW Londrina. Ah, mas você quer sair lá rapidinho? Ah, não sei, né? Vocês acham que... Mas você tem namorado, entendeu? Isso aí é um problema, né? Ah, se for bem rapidinho, mas não tem problema. Ah, mas será? Não, mas você tem namorado. Só pra dar uma voltinha com você ali? Você tem namorado, né? Isso não cheira a traição? Ah, acho que não, né? Será? Só vou dar uma voltinha com você, nada demais. É? Acho que não tem problema. Pô, mas... É muito longe daqui? Não vai te atrapalhar? Não, é só ir reto e virar a esquerda. Não vai te atrapalhar? Não. Ah, então tá com os capacetes aqui, ó. Pega ele então, ó. Vamos lá. Ó. Quer ajuda pra colocar? Vai colocando aí, enquanto eu vou ligando a moto. Porque é difícil ligar a moto, hein? Mas não é essa moto aqui que a gente traz? Hã? Não é essa moto? Não, não vai. Essa aqui é a Mad Max. Essa aqui não veio do Acre. Ah, mas você tá zoando. Ela veio das estrelas. Se você veio do Acre, você tá zoando. Hã? Você tá zoando? Não, relaxa. Coloca o capacete aí, vamos. Não, nessa moto eu vou copinar. Ela tá com a bateria um pouco ruim. Não, não tem nem freio, menino. Tá doido? Empurra pra me dar um tranco? Não. Não, pelo amor de Deus. Empurra pra me dar um tranco? Não, não, não. Não, vamos aí, vamos aí. Não, vamos deixar pra próxima. Vamos aí, pô. Você sabe, não. Subir nessa moto aí. O que que tem? Então me ajuda a empurrar aqui, então? Não, ainda mais te ajudar. Pô, mas é complicado. Não, deixa. Pode seguir reto aqui, vira esquerda e você chega no shopping, tá bom? É, você é bem interesseira, né? Ah, que isso. Obrigada. Tchau. Bem interesseira mesmo, hein? Tô falando, mas não é Mad Max. Coitada da Mad Max, mano. Vocês têm que deixar muito like pela Mad Max nesse vídeo. Meu Deus do céu. Bom, vamos esperar aqui mais um pouco. Ver se passa mais alguém pra gente fazer esse teste, sabe? Vamos ver se existe mais mulher interesseira aqui por perto. Gente, tá me na mina. Vou fazer o teste. Se inscreve no canal, vocês querem mais teste assim, hein? Oi, oi, tudo bom? Tudo bem. Prazer, meu nome é Mike. Aham. Como que você chama? Kelly. Kelly. Viu, moça? Eu mudei pra cá agora e eu não conheci nada aqui, sabe? Eu era lá de Rondônia. Já ouviu falar em Rondônia? Já, já sei. É, eu era de lá. Aí eu peguei e mudei pra cá. Viu, não conheço nada aqui. Daí eu, tipo, queria só pedir uma informação pra você. Pode falar. Onde que tem um shopping aqui perto? É, ali à esquerda. Ah, é? Você vai virar aqui e vira à esquerda. Ah, entendi. Viu, você tá indo aonde? Eu tô indo na casa da minha amiga aqui. Ah, é? Quer uma carona até lá? Não, não quero não. Vamos, eu te dou uma carona até lá? Não, não quero. Tá, pega aqui. Não quero, obrigada, não quero. Você não quer? Mas vamos. É, minha moto. Eu não quero. Vamos, eu te dou uma carona? Não, não quero. Pô, eu te dou uma carona. Cara, não quero. Certeza que você não quer? Certeza. Você quer que eu fico mais brava? Não sei. Se você quiser uma carona, eu te dou uma carona. Não, tô aqui. Então, beleza. Se você não quer, eu vou procurar quem quer, né? Oxê! Apareceu? Essa é a sua moto? É, minha moto. Ai, eu pensei que fosse aquela. Não, na verdade, eu só deixei os capacetes ali pra, né, pra pegar e... Ficar mais seguro, né? Porque deixa aqui em cima dessa moto aqui e vai que aparece um ladrão, alguma coisa. É. Você, pelo jeito, você gostou, né? Nossa, maravilhosa. Hum? Eu gosto de moto. Você gosta? Gosto. É, eu percebi que você gostou. É, eu fiquei olhando ela ali e pensei que era aquela ali. Viu? Você ainda tá indo na casa da sua amiga? Tô. Você tá indo pra lá? Sim, mas dá pra esperar um pouquinho. Dá pra esperar um pouquinho? Dá. Será que dá mesmo? Sem certeza. Então, eu acho que o certo é ir nessa aqui, você não acha? Ah, não. Mad Max. Mas a sua não é essa? É, essa daqui, na verdade, eu tô de olho aqui, né? Mas a minha é essa. Ah, então beleza. Você gostou dela? Adorei. É, eu percebi que você gostou. Viu? É, passa o seu telefone pra mim, de repente nós... Tá. Sei lá, né? Marca, fazer alguma coisa? Pode passar? Posso? Pode? Posso, sim, claro. Aí eu gostei de ver, hein? Vou falar? Pode falar. É nove. Uhum. Uhum. Kelly. Kelly roubar seu coração. É isso que significa? Não sei. Vamos ver, né? Você quer uma carona na casa da sua amiga? Pode ser. Ah, eu penso... Eu posso até te dar uma carona. Mas, meu, você viu o jeito que você falou comigo? Eu acho que, assim, pra recompensar meu coração partido, a tristeza que você me deixou, eu tinha que ganhar pelo menos um beijo seu, né? Que eu acho, né? Eu acho, não sei. Tô dando uma suposição, sabe? Ah, pode ser. Você acha que pode ser? Uhum. Caramba, aí você... Ah, duvido. Duvido. Meu Deus. Não é que beijou mesmo? Ah, agora eu te levo. Agora eu te levo. Pode pegar o capacete agora. Por quê? Você tem problema se eu levar você pra minha casa? Ah, não sei. É. No meio do caminho, aí resolve, né? É longe daqui a casa dela? Não. Não? É logo ali na frente. Ah, é? Deixa eu coisar aqui outra coisa. Sobe aí. Vou bastar aqui pra você. Vou bastar o pezinho ali, ó. Cuidado, hein? Ó. Tá pronta pra ir? Uhum. Tá pensando bem, né, mano? Eu já mudei de ideia. Desce da moto aí, vai. Por quê? Ah, desce da moto. Ô, Kelly. Se eu quero roubar alguém mesmo, não é possível. É interesseira demais, velho. Interesseira. É assim pra mim não... Muito interesseira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.